Estamos de volta e o nosso assunto é o programa Minha Casa Minha Vida que tem estimativa de construção de unidades habitacionais em 16 municípios do Piauí A gente vai ter mais informações sobre isso agora com o Júlio Medeiros O programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal deve atender famílias com renda de até 2 salários mínimos ou seja, R$ 2.640 Ao todo, 16 municípios do Piauí serão beneficiados com o programa e serão construídas 5.700 residências Segundo a Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí as construtoras já começam a apresentar os projetos no órgão e a previsão é que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2024 Para se inscrever no programa, o cadastro do cidadão na faixa 1 para as linhas subsidiadas ou seja, aquelas construídas com recursos provenientes do Orçamento Geral da União ocorrem por intermédio da Prefeitura a quem compete fazer a inscrição do cidadão no cadastro único Vale destacar que a atualização das informações no cadastro único é condição obrigatória para a participação do Minha Casa Minha Vida Nos casos das moradias subsidiadas na faixa 1 em áreas urbanas as famílias beneficiadas pagarão prestações mensais proporcionais à sua renda com um valor mínimo de R$ 80 ao longo de um período de 5 anos Os beneficiários que recebam BPC, ou seja, participantes do Bolsa Família serão isentos de prestações Para essas famílias, o imóvel será 100% gratuito Os municípios do Piauí contemplados pelo Minha Casa Minha Vida são Teresina, Floriano, Piripiri, Campo Maior, Parnaíba, José de Freitas União, São Raimundo Nonato, Oeiras, Amarante, Batalha, Água Branca, Pedro II Regeneração, São João do Piauí e Barras Vale destacar que os imóveis devem ter no mínimo 40 metros quadrados Por enquanto, essas são as informações de Unimedeiros para a TV Antena 10